A minha vida é tua vida, tudo que sou é totalmente teu Senhor O meu presente, o meu futuro entreguei, o meu passado eu afoguei No mar do esquecimento do Senhor, nova criatura eu sou nova criatura Eu não sou tudo o que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser Mas uma coisa eu sou, não abro mão não, nova criatura eu sou nova criatura Eu sou nova criatura, nova criatura Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou